Salve, salve investidores! Eu vou fazer uma análise aqui, como sempre, bem rápida, nada de enrolar ninguém, né? As pessoas fazem muita novela para falar, eu gosto de ir direto ao assunto. Então é uma análise pessoal dos meus oito anos de bolsa que eu tenho, não é uma indicação de compra nem de venda, é apenas uma análise pessoal indicando que esse ativo deve subir uns 20 ou 30% até o final desse ano de 2024, ok? Essa empresa é uma empresa produtora de commodities agrícolas fundada em 1977, então ela tem na verdade 47 anos de vida. A primeira coisa que eu analiso no balanço de uma empresa é se ela tem mais de 20 anos de existência. Então, passou de 30 anos, eu já coloco um positivo, ok? Então, o segundo indicador que eu uso, eu estou usando aqui uma base gratuita, tá gente, disponível na internet, é o Status Invest. O segundo indicador que é o PL, o PL quando ele está 15, todo mundo sabe, já quem está no mercado sabe muito bem, quando o PL está 15, significa que a ação está cara, não significa que a ação seja ruim. Então, eu calculo aí de 6 até 10, para mim poder comprar, então ela está 7,58, o preço lucro dela está 7,58, então ela está na média, está um preço bom. Esse é o segundo indicador, então ela passa também no segundo indicador, eu costumo chamar de filtros, né? O terceiro indicador, a gente também continua aqui usando o site free da Status Invest, é o PVPA, o preço valor patrimonial. O preço valor patrimonial, também, vou repetir, quem está no mercado já sabe, quando ela está 2,0, significa que ela passou de 2, ela está cara. Não significa que ela esteja ruim, então ela está 1,68, ela está cara, porque está quase 2, isso significa que a empresa é boa, então está abaixo de 2, dá para comprar. Então, é o terceiro indicador que eu uso, é o PVPA, ok? Outro indicador que eu uso, aproveitando aqui o mesmo site, gente, eu falei que é o PVPA, que é o segundo, o terceiro, desculpa. Vamos aqui para o quarto, o quarto indicador. O quarto indicador, gente, é muito importante também para mim, é a dívida líquida da empresa. A dívida líquida está bem baixa, aqui, está mostrando no gráfico do Status Invest que 0,66, então, insignificante. Então, ela já passa também, não tem dívida, a empresa não tem dívida. Esse foi o quarto indicador, né? Vamos aqui para o quinto, gente, estou fazendo aqui uma análise bem básica mesmo, para mim não ter que repetir o vídeo. O quinto indicador é o retorno, é o ROI, retorno sobre patrimônio líquido. Então, o ROI é quanto a empresa te devolve de rentabilidade. Então, acima de 17, 18, significa que a empresa é excelente. Ela está dando um retorno de 22,13 na época de hoje. Essa análise está sendo feita no dia 7 de fevereiro de 2024. Então, esse é um outro indicador também que eu uso bastante. Então, já é mais um indicador aí, o ROI. Agora, vamos para o próximo, o próximo indicador aqui, para mim não perder o fio da miada, né? Nós vimos o ROI agora, vamos aqui para... Vamos ver aqui, para mim não perder o fio da miada. Outro que eu gosto muito de usar, que poucas pessoas usam, é os últimos lucros sobre os últimos 5 anos. É muito difícil uma empresa bater 18, 20% nessa faixa que eu gosto. Então, os lucros dos últimos 5 anos estão dando acima de 25%. Está dando 26,41 na data do dia 7 de abril de 2024. Então, é o cálculo dos lucros dos últimos 5 anos. Então, também está excelente. Passa também. Agora, gente, um indicador aqui que eu uso muito pouco, na verdade, eu quase nunca uso, é os gráficos, né? Os gráficos eu costumo usar do Trading View, né? Aqui no Trading View, vocês podem analisar, para quem conhece a análise gráfica, ele tem uma base aqui, onde ele pode estourar para cima, como pode estourar para baixo. Então, é muito bom frisar que o mercado pode estar com tendência de alta e pode reverter. Como ele pode estar com tendência de baixa, pode reverter para cima. Os investidores, o que eles chamam de tubarões, né? As pessoas que movimentam o mercado, elas podem mudar. A tendência pode ser de baixa, ela pode reverter para alta. A tendência pode ser de alta e ela pode reverter para baixa. Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa base aqui dos R$19,40, R$19,10 até R$19,20 mais ou menos, ele tem uma reversão tanto para cima como para baixo. Eu não uso muito essa análise, mas até nessa análise ela passa, gente, porque a SL Agrícola hoje, vamos dar uma olhada aqui, quanto que ela está fechando agora, hoje, dia 7 de fevereiro de 2024, ela está valendo R$19,65, isso às 5h20 da tarde. Então, significa que ela passou, ela estourou os R$19,40, R$19,41 com reversão para alta ainda. Então, ignorem essa última análise, gente. É mais importante vocês reverem todas as últimas análises que eu fiz até agora. Essas 6, 7 análises, vocês levam muito em consideração. A análise gráfica, ela é muito importante. Para quem tem problema emocional, não consegue estabilizar o problema emocional, então vai sim analisar, vai sim fazer uma análise gráfica. Para quem tem certeza dos filtros que eu postei antes do último filtro da análise gráfica, fiquem comprado. Porque é uma empresa, nós não estamos falando de um grande supermercado, nós estamos falando de uma empresa que vende para todos os grandes supermercados, inclusive exporta alimentos para o mundo inteiro. Então, o alimento é uma coisa que nunca vai faltar. Nunca vai faltar, eu digo. As pessoas nunca vão ficar sem, tanto de água como de alimento. Eu ainda prefiro o alimento na bolsa de valores, no mercado de capitais. Então, essa é a empresa que eu estou acreditando que ela suba de 20% a 30% até o final de 2024, contando desse valor aí. Lembrando, é uma análise pessoal, não estou indicando compra nem venda. Na minha análise, essa empresa vai subir de 20% a 30% ainda nesse ano de 2024. Deus abençoe a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto